É o MFL 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 Aí ela bate bate topa Que mulher pode ser Que fala o cara faz Quando ela põe Que está doendo Em pelo coração Hoje é dia que eu tô jogando pra frente, 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 jogando Não tem segredo é a da pragar, puxado de cabelo da pinga na pundre A CIDADE NO BRASIL